Olá, bom dia, bom dia. Oi, 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 bom dia. Olha a mãe muito garotão, viu, querida. Olha, mulher Eita O que foi? O que foi? O que foi? Fale baixo você Fale baixo você Fale baixo você Fale baixo E aí querido, bom dia Hoje eu não acordei muito bom não Hoje eu acordei joado Com dor de cabeça, que faz Se você me vê na rua Não faz comigo não Não tem nada a ver com o que tu tem não Sim, mas eu tô estressada O problema é teu Meu amor, ninguém quis Se eu pôr pra conversa não Não, mas eu falei Ih, tô com a sua boca Oxe, olha Nem tu mou banho Nem gosta de escovar Nem gosta de escovar o dedo Quem é tu que fala disso? Sim, meu amor Mas eu pôr o meu Eu tomo banho Tu tu mou banho hoje? Não Então pronto Tu mou banho hoje? 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 Oh Não vai na parte da noite da noite Olha, eu quentei por bom pra chuva Eu quero ver se chuva Se eu pôr a mama de chuva Olha, mãe Tu mou banho hoje? Tem o que, né? Mama de chuva? É chá, chá É chá, chá o quê? Não, mas banho hoje tem água Não, não Bom dia, bom dia, bom dia Estou aqui muito garota, muito fina Comendo meu cuscuz com galinha Porque bicha bonita come cuscuz, tá? Hum Ainda estão nessa Essa é? Não é assim? Vai ter que dar Eita O amor já foi decidido Quem foi a ganhadora do leque E foi nada mais, nada menos que Maju Maju O público decidiu O público Não é, não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Olha, mãe, mulher Olha, assim, acha Ouça, já deixei Eu acho, mulher, que revoltei Ainda não é, não é Ai, mãe Nossa, eu sinto, velho Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ju, como é que você tá Depois de ter ganhado É, agradeça aqui o público Gente, muito obrigada Por votar em mim, tá? Tem muita gente com inveja Achando que é pena Mas não é É pena É mérito, meu amor Você teve dois Dois stories E não abriu em nenhum Eu fui só um Foi só assim, ó E tu mostrou 300 reais O véio que te deu o bigode Que te deu o bigode Chora não, bebê Eu fui só a pôr Eu fiz isso Davi 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 Eu fui Me procurar Você É Pois é Então tudo sobre aθ? Aplausos 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 ó meu amor ela pede que eu te chamo a mãe aqui vai 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 e se encostar a frente aí cara de pau cara de pau mulher por favor viu ah mãe eu já nasci sabendo isso o que mãe a senhora gosta e a senhora gosta muito e a senhora gosta de comer mãe eu já nasci s Centro e a senhora gosta de comer e a senhora quantas